Oi pessoal, pessoal olha só a floração da minha vanda, olha que coisa linda, eu não sei nem definir que cor é essa, olha que coisa perfeita, essa é aquela vanda minha que está plantada no substrato, tá vendo, tem carvão, casca de pinhos, brita, um pouquinho de, bem pouco chip de coco, ó, tá vendo, é o substrato que eu uso sempre, faço adubação nela com bocache, com basapote e semanalmente eu faço adubação foliar, olha pessoal, que perfeição, ela está com duas artes florão, a outra está aqui, a outra ainda vai demorar um pouco para se desenvolver, olha aí, para quem me perguntou se eu prefiro as vanda plantada em substrato ou normal, não é só apoiado no cachepô, é, tem uma pessoa que me perguntou qual era das duas que eu preferia, que eu achava melhor, bom pessoal, aqui para mim, as duas formas de cultivo, tá bom, tanto assim no, com substrato, ó, como assim, ó, sem, como assim, ó, sem substrato, ó, essa também está com haste, ó, tá vendo, essa aqui acabou de floreir, então, as duas formas de cultivo, para mim aqui dá certo, as duas formas de cultivo aqui, para mim, dá super certo, olha pessoal, que perfeição, deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete flores abertas, mas esse botão aqui para abrir, olha, linda, linda, né pessoal, e a identificação dela eu vou mostrar, porque sempre tem gente querendo ver, olha aí, ó, deu para ver direitinho, né, ó, e ela está super bem enraizada, ó, tem uma raiz gigante aqui, que eu até arrumei ela aqui para não quebrar, aqui, ó, mas, então, tá aí, só para, é, deixar registrado, ó, lembrando pessoal, que o vaso é sempre bem furado, para que haja ventilação nas raízes, olha que coisa linda, eu acredito que, essa floração aqui, ainda, vai, porque demora bastante, né, a floração da vanda, desde que não molhe as flores, aqui, só, eu só molho, eu procuro não molhar, agora, assim, se chover, eu não tiro da chuva, não, eu deixo, porque eu tenho muita, não tem condição de eu tirar da chuva uma ou outra, né, porque aí, não tem condições, mas eu acho que essa haste aqui, ainda vai abrir, ainda vai pegar um restinho dessa floração aqui, olha, que coisa linda, perfeição, e é enorme a flor dela, viu, perfeito, então, pessoal, passando hoje, só para deixar registrado a, a floração de mais uma vanda minha, eu tinha bastante medo de comprar vanda, por ela ter o preço mais, por ela ser uma orquídea mais cara, né, e eu tinha medo de eu comprar e não consegui fazer ela floreir, mas, graças a Deus, ó, deu certo o meu cultivo com vanda aqui, ela fica no sombrito de 50%, e tem a fonte, né, para manter a umidade, e tá aí, pessoal, deu certo, ó, a vontade é de comprar mais, pena que eu não tenho mais espaço, aqui, para comprar, tem que ser planta selecionada, porque o espaço está bem pouco, olha aí, então tá, pessoal, é, passando hoje, para deixar registrada a floração da minha vanda, até o próximo, pessoal, qualquer coisa, é só você se perguntar, até o próximo, pessoal, até o próximo, pessoal,